Mesmo que minha alma esteja abatida, Mesmo que a angústia me pareça sufocar, Lufetizamos salvação, total libertação. Quebramos! Em nome de Jesus, aleluia! Lufa, ômega, Cristo, Filho, Avem, 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 Avem. Senhor Jesus, o que é que faz o lar abençoado por Deus? Só Jesus faz o lar abençoado por Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder altíssimo te envolverá. Tua alma viva e sim, Espírito, teu Espírito renovará. Cura e no teu corpo receba, receba o Espírito de Deus. Aleluia! Tua alma viva e sim, Espírito, Filho, Avem, 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 Avem. Amém.